Fala, Nanuano! No vídeo anterior, nós deixamos a questão 2 da página 100 para vocês resolverem em casa. Então, hoje a gente vai corrigir. Então, simplifique os radicais e reduza os termos semelhantes. Acho que na pochila está escrito simplifique, efetue, mas é a mesma coisa que ele quer que você faça. Então, item A. Menos raiz de 8, mais raiz de 2, mais raiz de 20, menos raiz de 80, menos raiz de 125. O que vocês vão fazer? Vão fatorar esses números que não são primos. Vou começar com 8. Então, 8 dá para dividir por 2, que dá 4. 4 dá para dividir por 2, que dá 2. 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Significa que o 8 é igual a... Vou me orientar pelos índices. Percebam que os índices são sempre 2. Quando não tem nada aqui, é porque tem o 2, que a gente não escreve, não costuma escrever. Então, o 8, eu vou separar de 2 em 2 aqui. Então, isso daqui é o 2 ao quadrado, e isso daqui é o 2 mesmo. Então, o 8 é 2 ao quadrado vezes 2. O 2 já é um número primo, então não preciso fatorar. Vou fatorar o 20 agora. 20 dividido por 2 dá 10, dividido por 2 dá 5, dividido por 5 dá 1. Então, 20 é igual a 2 ao quadrado vezes o 5. Vou fatorar agora o 80. 80 a gente já fatorou em algumas aulas, quem já lembrar, beleza. 80 dividido por 2 dá 40, dividido por 2 dá 20, dividido por 2 dá 10, dividido por 2 dá 5, dividido por 5 dá 1. Então, eu vou escrever o 80 como... Vou me orientar pelo índice. O índice é 2, ok? Quando não tem nada aqui, é porque tem o número 2, ok? Quando não tem nada, tem o 2. Então, vou separar aqui de 2 em 2. Esse daqui, 2 ao quadrado, e esse daqui, 2 ao quadrado. Lembrando, já expliquei três formas aí de você simplificar o radical. Escolha uma daquelas lá para fazer, eu estou escolhendo essa daqui, tá? Então, o 80 é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes o 5. Faltou quem? O 125. O 125 fatorado. 125 dividido por 5 dá 25. Que dividido por 5 dá 5. Que dividido por 5 dá 1. Então, nós temos que o 125 é o 5 ao quadrado vezes 5. Separando aqui de 2 em 2. Agora, nós vamos substituir lá. Então, no lugar do 8, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 2. Então, tudo que não for 8, eu repito aqui. Menos a raiz. E no lugar do 8, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 2. Mais agora, a raiz de 2, que eu não vou fazer nada. Eu só repito. Não tem o que fazer aqui. Mais a raiz de 20. No lugar do 20, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado vezes 5. Menos agora, a raiz de 80. 80 é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Então, eu vou escrever aqui. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Menos ainda a raiz de 125. A raiz de 125 é 5 ao quadrado, né? O 125, perdão, ele é 5 ao quadrado vezes 5. Então, eu vou colocar aqui, 5 ao quadrado vezes 5. Isso vai ser igual a... Agora, nós podemos simplificar. Então, esse 2 aqui, ó, vai embora. Eu simplifiquei ali com o índice. Então, esse 2 sai da raiz. Eu tinha o menos aqui. Na verdade, é o menos 1, que vai multiplicar o 2. Então, eu vou escrever assim para vocês. Menos o 1, que estava ali fora, vezes o 2, que saiu da raiz. Vezes... Quem ficou? Quem que ficou? Esse 2 ficou. Então, vezes a raiz de 2. Mas, agora, é só a gente repetir. O que não faz nada, a gente repete. Então, mais a raiz de 2. Mais... Aqui dá para simplificar. Esse 2 com o índice. Então, esse 2 aqui saiu da raiz. Vou escrever aqui. Mas, o 5 continua na raiz. Então, vezes a raiz de 5. Menos... Tem umzinho aqui. Vou escrever para você não se perder. Tem umzinho aqui que a gente não escreve, mas vou escrever ele para vocês. Dá para simplificar esse 2 aqui. Então, esse 2 aqui sai da raiz. Ok. E dá para simplificar também esse 2 aqui. Então, esse 2 também sai da raiz. Então, vezes esse outro 2 que saiu. O 5 eu não fiz nada. Então, ele vai ficar ali dentro da raiz. Então, vezes a raiz de 5. menos... Dá para simplificar esse 2 aqui com o índice. Então, ficamos com esse 5 fora da raiz. vezes esse 5 aqui dentro da raiz. Ok. Vamos fazer umas contas básicas e depois nós vamos reduzir os termos semelhantes. Então, aqui eu tenho... Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, menos 2 raiz de 2. Mais raiz de 2. Mais 2 vezes raiz de 5. O que eu não estou fazendo nada, eu só repito. Aqui vai ficar menos 4, porque 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 1 é 4 mesmo. Menos 4 raiz de 5. Menos 5 raiz de 5. Agora, nós vamos reduzir os termos semelhantes. Então, vou fazer nuvenzinha aqui, onde eu tenho raiz de 2. Aqui eu também tenho raiz de 2. Só. E aqui eu só vou sublinhar. Onde tem raiz de 5, eu vou sublinhar. Então, nós temos essa parte de termos semelhantes, de radicais semelhantes. E essa parte aqui também de radicais semelhantes. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos reduzir os termos semelhantes. Então, aqui eu vou ter o menos 2, mais... Aqui tem um 1zinho, tem aquele 1, vezes quem? O raiz de 2. Mais... Olha só aqui. Aqui eu tenho o 2, tenho o menos 4, tenho também o menos 5. Isso tudo vezes... Quem aqui? Qual é o radical semelhante aqui? O raiz de 5. Agora é só fazer continha, né? Aqui eu estou com uma dívida de 2. Paguei 1, estou com uma dívida de 1 ainda. Menos 1. Raiz de 2. Professor, precisa colocar esse 1? Não. Mas eu sempre coloco para vocês aí, porque vocês se perdem um pouco. Então, estou deixando aqui, ainda mais que eu não consigo tirar dúvida diretamente de vocês. Então, estou deixando assim bem explicadinho. Mas, aqui eu tenho que fazer essa conta. Uma dívida no valor de 4, com uma dívida no valor de 5, fica com uma dívida no valor de 9. Paguei 2, fico então com uma dívida no valor de 7. Então, isso daqui dá menos 7. Raiz de 5. Então, se você quiser deixar organizadinho aqui, vai ficar o menos 1 raiz de 2, mais com menos, menos, 7 raiz de 5. Então, esse foi o item A. Bem legal essa questão, né? Vamos então para o item B. Item B. 4 raiz de 18, menos 6 raiz de 2, mais 1, mais 9 raiz de 3, menos raiz de 75. Então, a gente tem que simplificar os radicais e depois reduzir os termos semelhantes. O que eu vou fazer, então? Vou fatorar o 18 e o 75. O 2 e o 3 a gente não precisam, porque eles já são números primos. Então, vou começar aqui com 18. 18 dá para dividir por 2, que dá 9, dá para dividir o 9 por 3, que dá 3, e dá para dividir o 3 por 3, que dá 1. Pronto. Então, o 18, ele é o 2, que multiplica o 3 ao quadrado. Agora, eu vou fatorar o 75. Então, 75 dá para dividir por 3, 25, 50, 75. Então, 75 dividido por 3 dá 25. 25 dá para dividir por 5, que dá 5, e 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Logo, a gente tem que 75 é igual a 3, que multiplica o 5 ao quadrado. Agora, eu vou substituir. No lugar do 18, nós vamos escrever 2, que multiplica o 3 ao quadrado. Aqui, eu não fiz nada, então, vou repetir. Menos 6 raiz de 2, mais 1, ele colocou esse 1 no exercício, só para atrapalhar vocês. Esse 1, você não vai fazer nada com ele, por enquanto. Não vejo a utilidade dele aqui. Mais o 9, que multiplica o raiz de 3, menos, agora sim, vou substituir o 75 por 3, que multiplica o 5 ao quadrado. Ok. O que dá para a gente fazer agora? Dá para simplificar aqui. Esse 3 vai sair da raiz. O 4 já estava, repete. O 3 saiu, então, 4 vezes 3, mas o 2 ficou. Então, vezes a raiz de 2. Menos o 6, vezes a raiz de 2. Repetir, porque eu não fiz conta com ele. Mais o 1, repetir também que eu não fiz conta. Mais o 9, vou repetir também. Não fiz nada com ele, o 9 raiz de 3. Menos, aqui tem umzinho escondido, vou escrever para organizar. Simplifiquei esse 2 aqui, com o índice, o 5 saiu da raiz, mas o 3 ficou. Então, vezes a raiz de 3. E agora, quais são os termos semelhantes? Vou fazer nuvemzinho aqui. Esses dois aqui, são semelhantes. A gente tem os radicais semelhantes ali. E vou sublinhar aqui, que esses dois também são semelhantes. O 1 está ali à toa. Colocaram um aí para confundir vocês mesmo. Mas o que eu faço com esse 1? Faz nada, vai repeti-lo. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 3 dá 12. Menos o 6, raiz de 2. Entenderam? Já fiz direto. 4 vezes 3, deu 12. Aqui nós temos os termos semelhantes. Repetiu a raiz de 2, coloquei ele em evidência. mais o 1, mais, olha só, eles são semelhantes. Aqui a gente tem o 9, e aqui a gente tem o menos 5. Porque 1 vezes 5 dá 5, com aquele menos, menos 5. Vezes o raiz de 3. Isso é igual a... Então, vamos fazer aqui o 12 menos 6, que dá 6 mesmo. 12 menos 6, 6. Raiz de 2. mais 1, mais, aqui, 9 menos 5, 4. Mais 4, raiz de 3. Pronto. Então, se você quisesse, aqui já terminou, isso aqui terminou. Esses termos não são semelhantes. Aqui o radicando é 2, aqui o radicando é 3. E aqui, se você quisesse, ainda podia escrever assim, 6 raiz de 2, mais 1 raiz de 1, mais 4 raiz de 3. Olha só, os termos não são semelhantes. Radicando aqui é 2, radicando aqui é 1, radicando aqui é 3. Então, a gente tem que parar por aqui, não dá para fazer mais nada. Então, espero que vocês tenham conseguido fazer, ou pelo menos tentado fazer. Um abraço a todos, e até a próxima.